Vereador, o senhor tem cobrado sempre o envio do plano diretor para a Câmara. O senhor acredita que o documento será remetido ainda este ano para análise do Legislativo Municipal? Acredito. É uma luta que a gente está fazendo, está travando com toda a população aracajuana, porque nós acreditamos que o plano diretor é o marco, é o marco para o desenvolvimento de toda a cidade. Hoje, graças a Deus, nós conquistamos, o nosso agrupamento político conquistou, Edivaldo, à frente da Prefeitura de Aracaju, Marcelo Dela no governo de Estado, Aracaju é a capital da qualidade de vida do Nordeste e hoje do Brasil. Por quê? Primeiro motivo, pela competência do nosso agrupamento político, que vem mostrando uma maturidade ao governar, ao executar as obras em todo o Aracaju, fazendo obra da mesma capacitação na Zona Norte como na Zona Sul, você vê postos de saúde que são feitos da mesma forma, com o mesmo material, as praças que são feitas, tanto na periferia como na área rica de Aracaju, com a mesma qualidade. Então, um motivo para a gente transformar a capital da qualidade de vida é pela competência e com respeito com o erário público do povo aracajuano. A segunda é porque Aracaju é uma cidade planejada. Então, isso é importante. Nós temos uma cidade totalmente planejada e é inadmissível que o plano diretor ainda não votou a sua redação final até hoje. Então, infelizmente, à época eu não era vereador, mas a legislatura passada não teve como votar e aprovar o plano diretor, por total e completo. Então, essa é a nossa luta. Por quê? Porque é o plano diretor que vai guiar o rumo da nossa cidade. É o plano diretor que vai dizer onde o poder público está atuando, onde o poder público deve atuar mais e é para isso que a gente está lá na Câmara. Eu acho que nada se faz na Câmara de Vereadores se antes não aprovar o plano diretor. Vereador, o senhor também apoiou a ideia de ter sessões itinerantes nos bairros da capital. O senhor acredita que dessa forma vai se aproximar mais da população? Com certeza. Existe hoje um grande desgaste no Parlamento Nacional. A gente está vendo desgaste no Senado, está vendo desgaste nas Câmaras Federais e isso respalda e reflete nas Câmaras Municipais. E hoje a gente está na Câmara Municipal de Aracaju, de capital do Estado. Então, a gente levando as audiências, aproximando o povo cada vez mais pelo seu parlamentar, aproximando o povo para que a gente possa estar legislando junto à comunidade, em benefício da comunidade e mostrando também a essa população que elegeu os 19 vereadores e que sempre participa para estar mais ativamente fiscalizando os vereadores para que os vereadores possam legislar e, consequentemente, fiscalizar o Poder Executivo.